Essa rotina me persegue, não consigo escapar Minha mente só me insurdece, preciso descansar No lupim de desaforo cansado, mas problemas de trabalho Sempre no mesmo comparo, me vejo existindo em falso Tendo mais um refém dessa situação Preciso produzir força na criação Tentando fugir, mas não tenho opção Mais um passo, um falso pra acabar com essa pressão Afogado, não me vejo Abandonei os meus desejos Qual o prazo? Tô sem tempo Na segunda eu dou um jeito Só quando tudo acabou Finalmente pude entender Pra encontrar quem eu sou Antes precisei me perder O mundo acaba Tudo começa Pra me dar pra catar Não vai me bastar No fim Eu tenho cem Coisas que ainda quero fazer Pois são minhas cem Ei, chances de papo É só volar Antes de morrer Acostumei, eu não me encontro a mais no espelho Como um velho pesadelo Que genome só está morto Todo dia o mesmo papo O mesmo prédio O mesmo anseio Se eu me desse um conselho Eu buscaria minha paz E se o mundo acabasse agora? O que eu faria daqui pra frente? Eu manteria minha própria história? Ou faria tudo diferente? Um zumbi sem paixão Sempre a mesma expressão Pega na minha mão E me tira daqui Cansei dessa exaustão Quero sair do chão Elevar o coração Pra voltar a sentir Cada sonho que eu esqueci Ainda é tempo pra eu cumprir O mundo acaba e tudo começa Pra me dar pra catar Não vai me bastar No fim Eu tenho cem Coisas que ainda quero fazer Pois são minhas cem Chances de fazer isso valer O mundo acaba Tudo começa pra mim Eu vou viver Como se amanhã fosse meu Eu já sei bem Tudo o que desejo fazer Tenho mais cem Chances de fazer isso valer Antes de morrer Antes de morrer Nada vai me prender Já decidi viver Ou Não vai me prender Ou Tchau